Dar meu nome com o seu Pra nunca mais ter que se despedir E no domingo procurar o que existir Perdoa o teu nome e tudo E da noite que eu penso Não se preocupou Sem jogar Menos ainda com a roupa pra usar Pra todo mundo já somos um casal É isso mesmo, tô pedindo a sua mãe Faz isso Isso aqui E no domingo procurar o que existir Perdoa o teu nome e tudo E da noite que eu penso Não se preocupou Sem jogar Menos ainda com a roupa pra usar Pra todo mundo já somos um casal É isso mesmo, tô pedindo a sua mãe Imagina o teu nome Sem jogar Menos ainda com a roupa pra usar Pra todo mundo já somos um casal É isso mesmo, tô pedindo a sua mãe Amor 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 Legenda Adriana Zanotto